Está no ar mais um Concursando. Nesta edição, nós vamos falar do edital do concurso da Polícia Federal, que enfim foi divulgado, e tem ainda os detalhes das seleções do INSS e PRF. Fique ligado, pois o Concursando está no ar. Está no ar o concurso. O INSS segue na espera pela autorização do seu concurso. Desta vez, quem cobra o aval do Ministério do Planejamento é o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Segundo ele, a demora do governo em autorizar o concurso deixa o INSS à beira do caos. O INSS pede 7.888 vagas para um novo concurso público. Dessas, 3.984 são para técnico de nível médio. A remuneração é de mais de 5 mil reais. E a Polícia Rodoviária Federal também está perto de abrir o seu concurso. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, o edital sai este mês. De acordo com Jugman, a portaria que autoriza o concurso oficialmente não pode demorar mais, tendo que sair agora. A corporação já está com os preparativos adiantados. Tão logo sai a portaria, será divulgado o edital. A PRF vai oferecer 500 vagas para graduados em qualquer área. A remuneração passa dos 9 mil reais. E a Polícia Federal divulgou o aguardado edital do seu concurso. Como esperado, são oferecidas 500 vagas em cargos de nível superior. A PF oferece 180 vagas para agente, 80 para escrivão e 30 para papiloscopista. Para todos esses cargos, podem concorrer graduados em qualquer área. Há ainda 150 vagas para delegado, no caso de graduados em direito, e 60 para perito, para formados em várias áreas. As inscrições serão aceitas de 19 de junho a 2 de julho, no site do Sebrasp. As taxas são de 180 reais para agente, escrivão e papiloscopista, e de 250 reais para delegado e perito. A prova objetiva, primeira fase do concurso, será realizada em 19 de agosto. E o Concursando fica por aqui. Até o próximo programa. Está no ar, acontece.